Gustavo Lima vs Luan Santana, o jogo virou rapaz! Vem entender com a gente, tira a vinheta! Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem bom... A outra vinheta, bom eu sou o Melhor Vento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando dedo no like aí pro Gustavo Lima, pro Luan Santana Apesar que é muito massa quando a gente faz um vídeo a galera interage, comentando, deixando like Sim Então só hoje a gente já gravou 4 vídeos aqui pra vocês Porque essa semana vai ter um vídeo atrás do outro, rapaz! É, a gente tá feia que coisa, tamo ó trabalhando Então já se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos também Se você não for inscrito, vamos bater 230 mil inscritos E comenta aí o que você achou sobre este vídeo que tá muito interessante Gente, vamos falar sobre Luan Santana e Gustavo Lima Não, não estamos tentando criar intriga entre os dois Na verdade, essa comparação surgiu no ano passado Quando o Luan Santana ganhou o prêmio do Faustão como o melhor cantor do ano, né? O melhor cantor solo do ano Sendo que o Gustavo Lima tinha apresentado um trabalho impecável no ano passado Superior Superior, muita galera ficou uma briga Ah, o Luan Santana, ah, o Gustavo Lima Mas o Gustavo Lima postou, assim, algumas indiretas pro Luan Santana na época, né? Os artistas, o Luan Santana nem muito, nem tanto Mas o Gustavo Lima fez indiretas e tudo mais Até porque ele ficou indignado como todo mundo, né? Até a gente ficou indignado, a gente fez vídeo aqui Porque o Gustavo Lima era o nome do ano passado e ainda é o nome deste ano E agora vai ter o prêmio Multishow Que é o que a gente tem mais próximo de um Grammy, de um Oscar É uma premiação ali É uma música brasileira E o Luan Santana era meio que o reizinho, né? Era o príncipe dessa premiação Não só dessa Isso, ano passado ele foi indicado em quatro prêmios Quatro premiações Quatro categorias, né? Do prêmio Multishow de 2018, rapaz E achamos muito estranho Na verdade, eu, Juliana, achei estranho, assim como muitos fãs Que o Luan Santana até então não tinha sido indicado em nenhuma categoria Gente, eu vou confessar pra vocês que é a segunda vez que a gente grava esse vídeo Porque até agora, gente, estamos gravando à noite Não tinham confirmado o Luan Santana em nenhuma categoria Apenas como representantes solos do sertanejo Marília Mendonça e Gustavo Lima E agora que eles lançaram um banner lá Que o Luan Santana está concorrendo A única categoria de melhor clipe Clipe TVZ do ano Clipe TVZ, não é nem melhor clipe Eu acho que eles criaram essa categoria Pra incluir o Luan Santana Certeza, sabe por quê? Hoje, quem decidiu esses cantores e tudo mais Tem gente do pagode, tem gente do samba, tem gente do MPB Quem que definiu? Pessoas convidadas que trabalham com música brasileira Eu acho que críticos musicais, produtores, compositores Isso, eu vou colocar aqui uma imagem Pra vocês verem que é um convite A galera que trabalha no mercado da música Então tá lá, os indicados do prêmio Multishow deste ano Serão escolhidos por um júri Antes não era escolhido por um júri Era ali a galera da Globo, do Multishow e tal, né Formado por profissionais ligados ao mercado da música E você, claro, não poderia estar de fora do grupo de especialistas Que vai eleger os destaques do último ano E você estava certo Porque você é nosso convidado para escolher seu favorito nas categorias Cantor do ano, cantora do ano, dupla do ano, experimente Grupo do ano, música do ano, música da chiclete do ano e show do ano Então não tem clipe TVZ aqui Então criaram essa premiação pra incluir o Luan Santana Porque o Rage foi fortíssimo É, as fãs do Luan Santana, elas representam As fãs, assim, os fãs, né Que tem meninos também, homens Eles eram, assim, um público-alvo dessa premiação Porque você, a partir do momento que tem os indicados Você vai lá votar e conforme os votos a pessoa ganha E o Luan Santana, ele era o destaque Porque ele é dono de uma legião de fãs muito grande no Brasil Isso a gente não pode negar Exatamente Então, quando lançaram as indicações e não viram o Luan Santana Os comentários do Instagram da Multishow Nossa, a gente foi arrebentando, assim, sabe De comentários negativos, de haters Então eles criaram uma nova categoria pra colocar o Luan Santana Mas, a princípio, ele não foi indicado nenhuma E é legal de dizer que isso é um boicote Isso é um boicote contra todos os cantores da música E, principalmente, vamos dizer, o Gustavo Lima Porque o Luan Santana, sim, é meio estranho ele não estar em nenhuma categoria Porém, eles criaram uma categoria só pra colocar a Luan Santana Pra agradar a Som Livre, agradar a Luan Santana É meio estranho Se o júri decidiu que não tem Luan Santana em nenhuma premiação Não tem que ter Luan Santana em nenhuma premiação Não tem que criar categoria pra colocar a Luan Santana Foi marmelada E, provavelmente, ele vai ganhar essa categoria Pros fãs ficarem mais calminhos, né? Então, a Globo sabotando de novo O Gustavo Lima sabotando Todos os cantores vão dizer o Gustavo Lima Porque tem aquela ischa de Luan Santana e o Gustavo Lima A Globo quer dar som livre Luan Santana quer dar som livre Você acha que a som livre vai falar? E lembrando que tem vídeo aqui O Gustavo Lima saiu da gravadora som livre E foi para a Sony Então, isso pode ser que tenha alguma característica Lembrando que o Gustavo Lima está na categoria Melhor cantor do ano Ele que está ali Como o único representante do sertanejo, na minha opinião Porque tem o Wesley Safadão Só que ele não é totalmente sertanejo Ele tem ali a pegada pro forró Então, acredito que o sertanejo mesmo O Gustavo Lima está representando sozinho E ele tem que ser o cantor do ano Porque, ó, o cantor do ano é Dilcinho, Ferrugem, Gabriel Diniz, Gustavo Lima e Wesley Safadão Gabriel Diniz é forró Ali, o Wesley Safadão está naquele meio termo, né? E Gustavo Lima, entre todos esses Lógico, Dilcinho teve um destaque muito grande Ferrugem, canta muito, absurdo Mas Gustavo Lima, ele é... Não tem dúvidas que ele é o cantor do ano E é legal dizer também Que a Marília Mendonça está concorrendo Representando o sertanejo em cantoras do ano No prêmio E música do ano Tem Atrasadinha, do Felipe Araújo Tem Jennifer, do Gabriel Diniz E tem Todo Mundo Vai Sofrer, de Marília Mendonça, né? Também tem Péssimo Negócio, Coração Do Dilcinho, Péssimo Negócio E Dona de Mim, da cantora Isa É só uma ressalva Todo Mundo Vai Sofrer Eu acho meio precoce estar no prêmio Mas é apenas uma opinião minha Eu iria de Silveira, gente Porque eu acho que fez mais sucesso Dar, assim, um pouquinho mais de tempo atrás Exatamente E legal também dizer Shows do ano Tem Gustavo Lima e Marília Mendonça Junto com Tribalistas Tiaguinho e Baiana System Enfim É legal dizer, né? Que o Gustavo Lima, o show dele é um espetáculo Da Marília Mendonça também Então, certamente, o Gustavo Lima vai ganhar dois prêmios aí No prêmio Multishow Multishow Músicas Chicletes Tem Atrasadinha, de Felipe Araújo Jennifer, Gabriel Diniz As outras é Onda Diferente Midori da Gaiola E Bola Rebola E também tem duplas do ano, né? Que o Sertanejo domina Jorge Matheus, Matheus Calan Simone Simões Mário Zaneto Cristiano Junto com Ana Vitória Que aqui, na minha opinião Quem tem que ganhar é Zaneto Cristiano Pessoas, na nossa opinião Gustavo Lima e Marília Mendonça Estarem representando o Sertanejo Em peso, né? Porque eles são, assim, os que mais representam o Sertanejo Nessa premiação, nessas indicações Eu acho super justo Porque ambos os cantores Eles estão em crescente Marília Mendonça com esse novo projeto Com um formato totalmente diferente Pra mim Eu falo pra todos Em todos os vídeos É muito inteligente E tá dando, assim, muitos frutos pra carreira dela E acertou nas músicas E acertou muito Não adianta nada você ter um projeto desse Que a da Marília fez E as músicas serem ruins Então tem que parabenizar a Marília E quem tá selecionando os repertórios Porque é só bomba, rapaz E o Gustavo Lima Que a cada lançamento se supera, né? Ele que já conseguiu criar uma marca de embaixadora Marca do boteco Na minha opinião O último lançamento dele, o Milu Eu não gostei tanto Mas é o que a galera quer ouvir Sim, eu prefiro online Entre ela e a Milu Eu prefiro a online Sim Mas aí é gosto, né? Mas eu acho estranho Não ter o Luan Santana Porque o Luan Santana Ele veio com um trabalho Do ano passado Live Móvel Que teve a música Vingança Com o MC Quequel E a música Sofazinho Que é do Jorge Matheus E colocar ele Entre ele e o Wesley Safadão Não, sim Aí sim Entendeu? Aí eu concordo Que o Luan Santana Deveria estar no lugar do Wesley Safadão Em Cantores do Ano Porém Se o júri Escolheu que o Luan Santana Não tem que estar A Globo não tem que criar Categoria pra agradar A Luan Santana Nem pra agradar A Som Livre Ficou feio Ficou feio E isso daí Que a Multishow Criou Porque é uma vergonha É claro que ninguém vai falar isso Porque a foto Que nós temos Que tá aí no vídeo Poucas pessoas Têm acesso Pra saber quais quadros Eram os oficiais E que eles estão criando Um agora Pra colocar o Luan Santana Criou Criou quadro pra agradar A Luan Santana Eita Rapaz Deixa o dedo no like aí Comenta o que você achou Ei Senhora Globo Ei Senhora Mutishow A gente fala Globo Porque a Mutishow é da Globo A Som Livre é da Globo Luan Santana É da Globo De todo mundo Da Globo Da Som Livre Então Têm essa Como que eu posso dizer Mutreta Mutreta Improviso Gambiarra O que você achar melhor Deixa o dedo no like aí rapaz Contra Globo Tá É Eu gosto muito de Luan Santana Sou fã do Luan Santana E do Gustavo Lima Mas eu achei que ficou esquisito Ficou feio Ficou feio Isso daí Comenta aí o que você achou Se inscreve no canal Se você não for inscrito E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Ficou feio